Fala família, seja muito bem-vindo no meu canal e seja muito bem-vindo para essa aula aqui porque eu sei que vocês gostam de alavancagem. Eu vou pegar aquele churinho ali de R$50,00 para ver se eu faço uma alavancagem. Vou tentar chegar ali para os R$10,00, R$15,00 ou até se der R$20.000,00, beleza? Então, sem enrolação, vamos aqui diretamente para a nossa tela aqui. Lembrando que estou operando aqui na corretora Cotex. Para quem não conhece a Cotex, está nas descrições o link para você criar sua conta, conta de demonstração. Eu abri aqui nossos quatro ativos, USD-BRL, USD-INR, AUD-CHF e CAD-CHF. E já estou vendo aqui uma oportunidade, caso ele desça aqui, já vou entrar nessa primeira operação aqui, beleza? Essa primeira operação foi de compra, porque ele vai subir, já fez ali o nosso padrãozinho de Harami. Se você não conhece o Harami, já continua, já se inscreve aqui no meu canal, porque todos os dias eu vou trazer conteúdos para vocês, beleza? E também para me apresentar, se você não me conhece, me chamo Kim Trader, estou no mercado financeiro já faz cinco anos, família. Cinco anos é muito conhecimento, tá? Então, se você quiser aprender com quem realmente sabe e opera com Price Action, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, que eu vou trazer pelo menos dois a três vídeos por semana, ensinando vocês a operarem com o verdadeiro Price Action, beleza? Não tem erro, família. Conhecimento é tudo. Para quem não me conhece, já ensino pelo Instagram, tá? Sempre ensinei pelo Instagram. E hoje, finalmente, estou trazendo para vocês pelo YouTube, fechou? Aqui, vai finalizar a nossa operação aqui, a primeira mão aqui de R$48,00, banca toda. E a gente vai fazer muitos soros aqui até chegar nos nossos R$10,00, R$15,00, R$20,00, R$20,00, beleza? Olha só, primeira vitória aqui. Como eu falei para você, Harami, uma vela de força, sobre venda ali, ó. Venda não, sobre comprado no nosso indicador ali, estocástico, oscillator, tá? Não tem erro, tá? Já mudei aqui o nosso valor, tá? Eu vou entrar já com a nossa segunda mão de soros e vamos ver se a gente encontra uma oportunidade. Ó, coloquei aqui sem querer R$900,00, já mudei aqui, R$90,00. Vamos ver o nosso USDINR. Aqui está mais ou menos, vamos ver o AUDCHF. Olha, isso aqui está interessante, família. Já chegou aqui no máximo ali, no topo máximo da resistência. Eu vou entrar aqui vendido, tá? Porque eu sei que vai cair. Então, vou acelerar o vídeo para vocês aqui e depois eu explico a operação. Ó, família. Lucro no bolso. Falei para vocês que ia descer, família. Chegou no topo máximo ali do ativo, ele tem que reverter a tendência. Porque não tem mais onde atingir, entendeu? Não tem mais objetivos e alvos. Então, a gente já viu o padrãozinho ali. Só entrar vendido, beleza? Vamos mudar aqui, ó, para R$169,00, nossa terceira mão de soros. E vamos ver se a gente está com sorte hoje. Olha só. K de CHF. Aqui está interessante, família. Ó, vou entrar vendido. Vou entrar vendido aqui. Por quê? Vou explicar para vocês depois que terminar essa operação, beleza? Vou acelerar o vídeo aqui. E vamos para cima. Ó, família. Lucro no bolso aqui. Nossa terceira ou quarta mão de soros, não lembro mais. Olha só, vou explicar para vocês. As três velas anteriores, ele deixou um pavio. Três pavis na parte superior da vela. Isso mostra força vendedora. Por isso que eu entrei também na próxima, acreditando na queda, beleza? Uma operação bem tranquila. Nosso indicador lá embaixo também mostrando uma sobrevenda ali, né? Ultrapassando da região ali vermelha, beleza? E vamos correr aqui que o nosso tempo é curto. Vamos ver se a gente tem outra oportunidade, tá? O SDBRL... Hum... Eu acho que vai cair aqui, viu, família? Vamos descer aqui, ó. Entre vendido aqui porque eu sei que vai descer, tá? Ele vai dar aquela esticada. E eu vou explicar para vocês, mas antes, deixa eu acelerar esse vídeo aqui para vocês. Olha só, família, como explodiu para cima. Falei para vocês, teve um padrãozinho. Aquele sim, a gente pode considerar um martelo lá embaixo, tá? Por causa do martelo, já empurrou o preço ali lá em cima, tá? Eu, assim, não tenho muito segredo. Isso aqui é muita experiência, né? Para quem está começando agora, talvez seja um pouquinho difícil de entender o que eu estou fazendo aqui. Mas é tudo experiência, tá, família? Ó, vou entrar vendido aqui também porque isso aqui é algo que eu já vi, né? Eu vivo isso todos os dias, beleza? Ó, família, lucro no bolso. Já estamos aqui, ó, com R$7.247, tá, família? Olha só, muita gente deve se perguntar, será que é possível fazer essa alavancagem? Família, quando você tem conhecimento, não tem como não conseguir, entendeu? Logicamente, não é sempre que eu consigo fazer esse tipo de alavancagem, né? Não é sempre. E quando, se tiver loss, eu vou trazer para vocês também o operacional com loss. Então, por isso que eu estou falando, ativa o sininho de notificação. Porque vocês, além de aprender muito na parte operacional, vocês vão ver que, né? Eu vou trazer para vocês também muita da parte mental. A gente vai, meu, vai ter muita coisa aí, tá? Eu tenho muita coisa planejada já. Ó, isso aqui vai subir. Teve o martelo ali embaixo, vermelho. Hum, pegou delay, família, pegou delay. Mas eu ainda estou acreditando que vai explodir, beleza? Então, vamos acelerar esse vídeo aí porque eu estou ansioso. Ó, família, falei para vocês que ia subir e ia explodir. Olha só como explodiu. A gente teve um martelo ali, ó. Depois teve um padrão ali de Haramiji, que é praticamente um engolfo ali. Não tem segredo, tá, família? Lucro no bolso aqui. Já estamos com 13.387. Já mudei aqui, ó, para 5 mil. Eu acho que eu vou fazer minha última operação, tá, família? Vou fazer minha última operação aqui para ver se a gente consegue chegar pelo menos aí 20 mil reais, beleza? Como eu estou com bastante assertividade, já vou aproveitar aqui para fazer os meus 20 mil reais, beleza? Duas taxas de 5 mil aqui. Duas ou três. Vamos ver aqui, ó. Vou entrar vendido aqui, ó, porque eu sei que vai cair. Hum, pegou delay de novo, família. Agora fiquei com medo, hein? Vamos ver aí o que vai resultar. Lembrando, família, que soros não é algo que qualquer pessoa pode fazer, tá, família? Soros é somente para quem tem realmente resultado, tem confiança, sabe o que está fazendo. Tem que ter aquele operacional definido na sua mente, tá, família? Esse operacional aqui está bem interessante. Por quê? Porque ele já fez ali praticamente uma formação de LTB com... Não é um topo duplo, mas praticamente um ombro cabeça a ombro. A gente está no máximo, zona máxima ali da zona de resistência. Então, eu acreditei muito nessa queda, beleza? Lembrando que eu estou sempre colocando aqui a expiração sempre para a próxima vela também, tá? Nunca para a mesma vela, é mais difícil, tá? Então, vocês que estão iniciando sempre para a próxima vela, beleza, família? Então, vamos ver aqui, ó. Já está descendo aqui. Acredito muito nesse operacional, nossa última operação. E lucro no bolso, família. Olha só, de R$48,00 já estamos aqui com nossos R$22,000,00, família. Já vou fazer aquele saque ali para, né, qualquer coisa aí, se não der para tirar, né? Mas vamos tirar aqui, sacar essa grana. E é isso, família. Obrigado aí por assistir. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessa alavancagem aí. E nos vemos na próxima aula. Vou trazer muito mais conteúdo de ouro. Então, se inscreve nesse canal, ativa o sininho de notificação. E se vocês quiserem aprender a operar, você que não conhece esse mercado, já tem nas descrições essa corretora aqui, que é a melhor corretora atual, tá? Que eu confio, tá? Outros não testei ainda, mas isso aqui não tem erro, beleza? Então, até a próxima aí.